Bom, gente, estou fazendo esse vídeo para falar sobre essa desidratação da reforma da presidência, que é o caso dos policiais e dos professores. O Brasil é comandado por um certo corporativismo dentro do Brasil, dentro do Estado, dentro da política. O que acontece? Vamos dizer assim, vamos separar os corporativismos. O corporativismo da polícia, do pessoal da direita, do corporativismo dos professores é mais à esquerda. E olha que eu sou professor, hein? Eu acho que foi erro, em baixa idade mínima, dos professores. Foi um erro para mim porque a gente tem que pensar no país como um todo, não só num grupo, não só numa certa classe. Eu, claro que acredito que os professores sofrem muito, que a gente não é valorizado como deveria, mas eu acho que existe um orçamento, né? Então você tem que pensar também, porque é o seguinte, ah, se uma categoria conseguiu, a minha também tem que conseguir. Peraí, então vamos rebaixar a idade mínima aqui, né? Então vamos fazer o outro pagar a conta, né? O Bastiar, em Aley, ele fala mais ou menos isso, né? Da questão da democracia, que todo mundo quer ao mesmo tempo, mas, tipo, como é que a gente suporta tudo isso? Como é que vai fazer para tudo isso? É difícil, é muito difícil. A questão dos policiais militares, eu acho até um pouco mais grave, porque eles ganham mais do que os professores, né? Então eles aposentam muito cedo, né? Com menos de 50 anos, não sei. E ganham muito, assim, muito comparado à realidade de outras classes trabalhadoras. Então não há orçamento que aguente tudo isso aí. A gente é um Brasil, um país extremamente formado com uma república de oligar, de corporativistas, de oligarcas, e sempre foi assim, né? A gente é uma república formada por um grupo dominante, né? Foi formada assim, né? Vou lembrar que os senhores escravos ajudaram a proclamar a república. Não estou sendo nem um pouco marxista aqui, né? Mas, infelizmente, é isso que tem tomado conta da nossa política, principalmente a política econômica no Brasil. Eu não concordo aí, tá? Com essa redução, essa desentratação feita no Congresso. Isso eu vi como uma bomba em cima do governo Bolsonaro, em cima da sociedade também. Bom, gente, essa é a minha opinião. O que você será um Brasil? O que você será um Brasil? O que é isso?